Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ouve que bem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ó já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ouve que bem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ó já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica e se duvida Ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Eu sou Deus Amém.